Vamos aqui falar de outro assunto, que a Sara Santos esteve aí num sítio na reabertura dos supermercados aí pelo país e ela vai desmostrar, fica ali pelo norte, vai desmostrar, não é? Pelo norte, boa gente, vamos espreitar. É Pingo Doce. A loja do Pingo Doce do Lessa da Palmeira já abriu, está totalmente renovada, tem uma equipa de 75 pessoas para nos mostrar o novo espaço. A grande novidade é aqui a área da comida fresca. Eu vou ali falar com a Cristiana, que está muito bem servida, não é assim? E ela é responsável deste novo espaço, responsável da área da comida fresca. Bom dia! Olá, muito bom dia Cristiana! O que é que os clientes podem encontrar aqui desta nova área? Então, podem encontrar uma nova variedade de pratos. Todos os dias temos pratos diferentes, temos sempre um grelhado de peixe e um grelhado de carne. Hoje temos aqui o nosso leitãozinho assado, quentinho, pronto a comer. E uma loja mais ampla, mais espaçosa, mais luminosa. O que é que está a achar da nova loja? Gostou da remodelação? Lindíssima, muito mudada, em diferentes 18 anos atrás. Estava a dizer que o Pingo Doce é a sua casa. É a minha casa, sim senhora. A toda a hora, 24 horas ao dia, venho sempre aqui ao Pingo Doce. O que é que os clientes vão encontrar de novo aqui? Os nossos clientes vão encontrar de novo os self-checkouts, onde vão fazer os seus próprios registros, vão encontrar a zona de restauração, uma nova decoração da loja, corredores mais amplos. A Ana Rita é a surpresa mais maravilhosa deste Pingo Doce. Tem 5 anos, não é assim? Sim. E já sabe que quando chove, não vai à escola, vai para onde? Para a casa, para o Pingo Doce. A casa quer também, o Pingo Doce também é a casa dela. Tu estás a gostar? Sim. Para garantir todos os dias a frescura dos nossos frescos, elaboramos cortes especiais, recebemos as carnes hoje em dia todas em vácuo, o que nos proporciona uma qualidade extrema em termos de corte e em termos de frescura. E temos arcas neste momento com capacidades de frio muito boas, temos balcões exuentes e temos pessoas muito competentes a elaborar esse serviço. Contentes com esta renovação? Muito contentes. Espero que vocês também fiquem contentes. Obrigada Cristiana e sucessos aqui na nova loja. Muito bom, coisas boas.